Música Município mineiro de São João del Rey não pode recorrer de decisão que manteve condenação de atual prefeito por improbidade. Esse foi o entendimento da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao condenar o prefeito Nivaldo José de Andrade por improbidade administrativa, a Justiça de Minas Gerais decretou, entre outras sanções, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por oito anos. No STJ, o recurso especial do prefeito de São João del Rey não foi conhecido pela então relatora, ministra Assuzete Magalhães, já aposentada. A ministra entendeu que a análise do caso exigiria o reexame de provas, o que é vedado pela Sumula 7 do STJ. O município de São João del Rey, então, interpôs agravo interno para que essa decisão fosse revista pela segunda turma da corte. Mas o colegiado não conheceu do agravo. O atual relator do recurso especial, ministro Teodoro Silva Santos, observou que, segundo o Código de Processo Civil, o recurso pode ser apresentado pela parte vencida, por ter sido interessado ou pelo Ministério Público. Para o ministro, o município de São João del Rey não comprovou a condição de ter sido interessado, pois não ficou demonstrado de que forma a decisão monocrática agravada teria trazido prejuízos diretos e concretos à realidade do município.